9h14, o protagonista do dia em 10 minutos, Pedro Benevides, bom dia, vais entrevistar o líder parlamentar do PSD. Ora nem mais, João, no final de uma semana política onde praticamente só se falou de TSU, o nosso convidado desta manhã é Luís Montenegro, líder da bancada parlamentar do PSD, o partido que na verdade não negociou o acordo na concertação social, mas a quem têm sido pedidas mais explicações. Bom dia Luís Montenegro, para já e para começarmos vamos só esclarecer uma coisa para ficar aqui sem qualquer dúvida, o PSD vai votar ao lado do PCP e do Bloco de Esquerda contra a baixa da TSU às empresas, certo? Não há dúvida nenhuma sobre isso, temos sido muito claros, nós teremos na próxima semana no Parlamento a apreciação parlamentar do decreto que produziu a baixa, ou visava produzir, visto que ele só entraria em vigor no dia 1 de Fevereiro, a baixa da TSU como contrapartida para o aumento do salário mínimo nacional, apreciação essa que vai ao Parlamento pela mão dos partidos que suportam o Governo. Isso é verdade, mas não é verdade. A responsabilidade da decisão que o Parlamento vai tomar é sobretudo associada à circunstância do PCP, do Bloco de Esquerda, quererem tirar o tapete ao Governo e ao Primeiro-Ministro António Costa. Já lá iremos, mas eu gostaria de lhe perguntar, pegando nas suas palavras, como é que, sendo essas as circunstâncias, como é que o PSD se deixou colocar na posição de ter de ser o partido a dar mais explicações sobre aquilo que vai fazer no Parlamento? Pois nós temos a humildade democrática de explicar com toda a clareza a nossa posição. Outros, infelizmente, não têm tido ocasião de fazer o mesmo. Mas é a eles que o país pede explicações nesta altura. O país pede explicações a quem? Pede explicações ao Primeiro-Ministro António Costa, que foi para a concertação social negociar um acordo sem ter a sustentação política para o poder depois concretizar. Por que acha que ele fez isso? Por que acha que ele fez isso? Mas deixe-me dizer-lhe, pede também explicações à deputada Catarina Martins e ao deputado Jerónimo de Sousa, que assumiram perante o país que iam ser o suporte político deste governo e estão a tirar o tapete ao governo na Assembleia da República. Mas as divergências entre os partidos que suportam o governo nunca estiveram em casa, sempre foram claras desde o início. E é de um grande cinismo, é de um grande cinismo virarem-se para o PSD e quase estarem insatisfeitos, quase que estão desgustosos porque o PSD, afinal, vai votar com eles e vai produzir o efeito que eles, no fundo, não queriam produzir. Porque aquilo que se tem passado em Portugal é que o PCP e o Bloco de Esquerda têm todo o espaço para ter opiniões diferentes do governo, mas têm que sustentar as políticas do governo. Foi esse o compromisso que assumiram. E eles querem estar de um lado e do outro. E têm tentado utilizar o PSD para, no Parlamento, evitar colocar em crise a política do governo. Mas o PSD não é, de facto, a muleta do governo, nem é o bombeiro de serviço desta geringonça. Isso fica muito claro com esta situação, mas também lhe quero dizer, se no futuro, noutras matérias, viermos a ter a mesma circunstância, é bom que o país saiba, e que o governo também saiba, e que os partidos que suportam o governo no Parlamento também saibam, que o PSD não devem contar com o PSD para a consecução da política governativa. Isso é válido, por exemplo, para questões como as PPP na saúde, que é uma matéria que tem dividido claramente PCP e Bloco de Esquerda de um lado. Ainda ontem ficou claro que há uma divergência profunda na maioria que suporta o governo, a propósito das PPPs na saúde. E a questão é esta, que os partidos que suportam o governo possam ter opiniões diferentes é legítimo. Agora, que sejam eles próprios a querer tirar o tapete aos ministros e às suas políticas, isso já é intolerável do ponto de vista democrático, porque senão estamos todos a brincar à democracia. Quem ganhou as eleições foi o PSD com o CDS-PP. Só não governa porque esta gente, estes protagonistas, quiseram derrubar o governo anterior e quiseram dizer ao país que tinham uma maioria sólida, coesa, duradoura. Ora, têm que ser naturalmente consequentes com aquilo que prometeram ao país. Mas isso quer dizer o quê? Porque senão isto é um malabarismo político puro. Se houver uma situação semelhante, por exemplo, na questão das PPP da saúde, o PSD vai votar ao lado do Bloco de Esquerda e do PCP? Eu não vou agora antecipar como é que nós vamos votar. Vou é dizer uma coisa. Não contem com o PSD para antecipadamente fazerem jogos políticos para marcarem diferenças dentro da maioria que suporta ao governo. Não contem com o PSD. Isso é válido, por exemplo, para outras matérias, como o Primeiro-Ministro lançou um desafio ao PSD quando falou da saída da NATO. Isso é válido para matérias como essas? O Primeiro-Ministro trata com muita ligeireza, em tom de brincadeira, matérias que são fundamentais. Quem tem que assegurar que a maioria do governo não tira o tapete ao governo em questões fundamentais, como a presença de Portugal na União Europeia, como a presença de Portugal na NATO, como políticas essenciais, como a política de saúde, é o Primeiro-Ministro. O Primeiro-Ministro pede ao PSD... Mas sabe que o PCP e o Bloco de Esquerda nessas matérias sempre foram claras e isso foi um princípio que esteve logo transparente na formação do governo. Então, mas o Primeiro-Ministro... As matérias eram onde há divisões claras e onde o PS está mais próximo do PSD. Mas o Primeiro-Ministro fez essa avaliação. Então, o Primeiro-Ministro não é o engenheiro António Guterres, que governou em minoria, ou o engenheiro José Sócrates, que governou também em minoria, em maioria relativa, se quiser ser mais preciso na linguagem técnico-jurídica, mas tinham ganho as eleições. Tinham a legitimidade popular de conduzir a governação com base no programa que tinha sido sufragado pelo povo. Este Primeiro-Ministro sabe desde o início que não foi escolhido pelo povo e o seu programa não foi sufragado para ser a orientação principal da política governativa. E construiu no Parlamento, repare bem, construiu no Parlamento... Uma maioria... De forma legítima, com certeza, mas construiu a sua fonte de legitimidade política e governativa. E é no Parlamento que ele tem sempre de assegurar. Com quem? Com os parceiros que escolheu. Agora, diga-me uma coisa para não ficarmos sempre no mesmo assunto. Relativamente ainda à posição do PSD nesta matéria da TSU, diz que Bloco e PCP tiraram o tapete ao Governo, mas não foi também, em certa medida, o PSD que o fez, quando há cerca de um mês, Marco António Costa, Vice-Presidente do Partido, foi ter com o Governo publicamente e pediu para que aquilo que estava a ser negociado na Consustação Social incluísse as IPSS e as Misericórdias. Isto não é um sinal de que o PSD estava atento e estava, de certa forma, a concordar com aquilo que estava a ser negociado na Consustação Social? Deuturpar essa intervenção. Essa intervenção visava uma coisa muito simples. Aquilo que fosse estabelecido para as empresas devia ser aplicado também ao setor social, às IPSS e às Misericórdias. Porquê? Porque estas têm uma grande responsabilidade do ponto de vista da manutenção do emprego de muitos milhares de pessoas que ganham o salário mínimo nacional. O que é que lhes vai dizer agora quando o PSD votar contra esta medida? E aquilo que o PSD disse foi, aquilo que vier a ser a orientação saída deste acordo deve valer para o setor empresarial e para o setor social. Agora, deixe-me dizer-lhe uma coisa. Nós não vamos levar a apreciação parlamentar dessa medida ao Parlamento. Ponto número um. Responsabilidade. Sabemos que é o PCP e o LOC. Mas vão votar contra, vão votar ao lado do PCP e do LOC. Vamos votar contra o que quer dizer que a consequência é igual para as empresas e para o setor social, que era o âmago dessa intervenção. Que houvesse igualdade de tratamento do setor empresarial e do setor social. Claro que nós gostamos que quer as empresas, quer as IPSS tenham condições para pagarem os salários e para poderem manter o emprego das pessoas. Com certeza que estamos preocupados com isso. O que nós estamos contra é uma política que visa subsidiar o salário mínimo nacional, que visa associar o salário mínimo não ao crescimento da economia, ao aumento da produtividade, mas à circunstância do Estado de dar uma contrapartida financeira às empresas. O PSD está confortável com esta decisão de estar contra os patrões, contra um acordo da concertação social que impedia a subida unilateral do salário mínimo, no fundo, e isso era uma ajuda importante para as pequenas e médias empresas e a IPSS. Deixa-me dizer uma coisa, porque eu também acho que isto é relevante dizer-se. Eu acho que os parceiros sociais não estão mais satisfeitos com o acordo do que o PSD. Com toda a franqueza. As pessoas estão contra também? O que os parceiros sociais foram obrigados a aceitar o desconto que lhe estava a ser oferecido, porque havia um facto consumado. O doutor António Costa já se tinha sentado com a deputada Catarina Martins e já tinha decidido que o aumento do salário mínimo nacional ia desembocar no valor de 557 euros. E quando chegou à concertação social... Provençou num acordo. Ele simulou uma negociação na concertação social, porque chegou lá e disse o salário mínimo nacional vai ser este, agora os senhores querem uma contrapartida, nós estamos dispostos a dar. E claro que os parceiros sociais, perante um cenário destes, aceitaram minorar o efeito do aumento do salário mínimo nas circunstâncias em que o Governo o propôs. E naturalmente que o fizeram tentando proteger os seus interesses, eu compreendo isso. Mas isso não significa que a concertação social tenha saído valorizada. Bem pelo contrário. Eu creio que daqui para a frente... Já ouvimos acertamente que agora vai ser valorizada a partir daqui. Eu pergunto-lhe se o PSD, o Partido está a lidar bem com esta posição do líder? Sente que o Partido está unido em torno de Pedro Passos Coelho? O Partido está muito unido em volta da nossa posição sobre esta matéria. É também sobre a liderança de Pedro Passos Coelho, mas sobre esta matéria em particular não tenho a menor dúvida. Isso foi mais uma jogada interna. Era preciso dar este murro na mesa para reforçar a liderança. O sentimento dos militantes, mas também da sociedade. Acho que a sociedade nos compreende muito. Sabe, o doutor Sá Carneiro, que ainda foi invocado esta semana também como grande orientador, que é do nosso comportamento político, era um homem que muitas vezes assumia as roturas. Era um homem antes de quebrar que torcer. E ele dizia uma coisa que eu queria aqui recordar. Ele dizia que a política sem risco era uma chatice. E sem ética era uma vergonha. E aquilo que o doutor António Costa, a deputada Catarina Martins e o deputado Jónimo Sousa estão a ter é um comportamento sem ética. Isto é puro malabarismo político. E com essa crítica que vamos ter de encerrar mesmo esta conversa, porque 10 minutos passam a correr. Luís Montenegro, muito obrigado. Muito obrigado e bom trabalho. Obrigado. Obrigado.